O gol foi de Wesley, como é que você encara essa pressão aí dos próprios companheiros? A federação é até quatro horas, né, pra reclamar lá. O que vale é a súmula do árbitro, né, ele botou pra mim o gol. Realmente o gol foi meu, o Wesley tirou proveito do lance pra tentar pegar esse golzinho aí, mas não teve jeito não, vai ter que fazer de falta. O Memo mesmo falou que só é gol depois que a bola passa toda. Não, não, teve um Tiratemo que comprovou que a bola tinha passado mais de 50 centímetros, então o gol foi meu. E o Tiago Matias disse ainda que o Tiratema que eles fizeram lá na delegação do Santa Cruz mesmo, deu o gol pro Wesley. Ah, eles estão de compro contra mim aí, pô, é inveja porque eu fiz o primeiro gol do Santa na Série D, acho que é por causa disso. Tá certo, agora veja o seguinte, naquele lance quando bateu em você a bola vai entrando sinceramente, você tava torcendo pro Wesley chegar nela e botar pra dentro ou você disse, não, a bola tá entrando, deixa, deixa, deixa. Eu tava torcendo pra que fosse gol, né, que a gente tava precisando fazer o primeiro gol, pra gente ficar tranquilos, mas o que a gente conversou dentro do Richário, independente de quem venha fazer o gol, o importante é que o Santa Cruz vence. Como foi a discussão com o Wesley ali dentro de campo mesmo, vocês já brincaram? Não, falei com ele, falei, pô, foi um bom lance, né, mas o gol é meu, ele começou a dar risada. Aí eu já tinha conversado com o Bandeira também, ele falou que realmente a bola tinha entrado e ia falar pro lado que o gol tinha sido meu. Um verdadeiro tirantema poderia ser já agora domingo, né, ver quem faz o gol. É, domingo tem que sair mais, né, se Deus quiser vai voltar a balançar as redes aí pra deixar o Santa Cruz tranquilo nesse começo de campeonato. Domingo sai um seu ou de um é? Deus quiser, espero que sim. E a questão do gramado, né, a equipe conseguiu fazer um bom futebol lá no Almeidão com o gramado que não tinha condições nenhuma de futebol. Agora no Arruda fica mais fácil, né? Ah, fica mais fácil não, o time vem jogar contra a gente aqui, eles vêm tudo fechado, né, mas eu acredito que se no chuveiro a gente souber fazer o nosso papel, a gente vai conseguir desempenhar um bom futebol e conseguir os três pontos. Agora, Thiago, muito forte, eu acho que o carinho do torcedor, treino a tarde aqui na Praia de Boa Viagem, mas a torcida é despesa também, o equipe treina, mano. É verdade, né, desde já, né, convocar a torcida já pra domingo, pra nos prestigiar. A torcida de Santa Cruz, acho que não precisa nem chamar, né, eles já vão, porque gostam do clube, né, e graças a Deus tá tudo dando certo nesse começo de trono, né, a gente espera poder contar com eles até o final do trono. E em caso de gol, Thiago, comemoração, qual vai ser? Ah, ainda tem que ensaiar ainda, mas acho que nesse começo, assim, é bom fazer gol e comemorar com a torcida, né, a torcida tá merecendo essas vitórias aí.